No próximo dia 19, sexta-feira, a Prefeitura de Nova Mutum e a Câmara Municipal de Vereadores realizam audiência pública conjunta para discussão de alterações no plano diretor. A audiência terá início às 18 horas, de forma presencial no plenário da Câmara de Vereadores. A gente faz um chamamento para toda a sociedade, participa. É importante porque nós vamos estar discutindo dois projetos extremamente importantes que o prefeito Leandro acabou encaminhando para a Câmara de Vereadores, que é sobre a parte habitacional. Então pedimos para que as pessoas participem, é importante e é necessário para o nosso município. Essa audiência pública está sendo feita em parceria entre o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. Então é importante que as pessoas participem, tiram suas dúvidas, contribuem, colocam com suas sugestões. Será no dia 19 de novembro, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. A audiência permite a participação de qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto da discussão, podendo, interessado na apresentação de sugestões ou de comentários, fazer a inscrição até às 17 horas, no dia 18 de novembro, junto ao Departamento de Fiscalização e Análise de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Já no dia 22 de novembro, às 14 horas, uma outra audiência pública debaterá as mudanças que serão implantadas no trânsito de Nova Mutom. Ela vai tratar sobre o plano de mobilidade urbana. Será a nossa terceira audiência pública, fizemos duas anteriormente, e agora vai ser a audiência definitiva, onde nós vamos trazer as propostas para a nossa sociedade. Propostas essas que vão envolver toda a nossa comunidade, seja ela que transita por bicicleta, moto, carro, caminhão, enfim. Ela é extremamente importante também para o nosso município, e é onde vai trazer as soluções e oportunidades de sugestões que nós teremos para a nossa sociedade. Então vai ser online, no dia 22 de novembro, às 14 horas. Pedimos que todos participem, que todos contribuem. E aí Obrigado.